Ora, ei, eu, minha mãe Oxum, ora, ei, eu, Mi Como é lindo ver o romper do sol Como é lindo a natureza brilhar Nos meus sonhos encantados No reino dourado Na Oxum Ora, ei, eu, ei, eu, ei, eu, ei, eu, arara Oxum, opara Ora, ei, eu, ei, eu, ei, eu, arara Oxum, opara Como é lindo ver o romper do sol Como é lindo a natureza brilhar Nos meus sonhos encantados No reino dourado Na Oxum Ora, ei, eu, ei, eu, ei, eu, ei, eu, arara Oxum, opara Ora, ei, eu, ei, eu, ei, eu, ei, eu, arara Oxum, opara A CIDADE NO BRASIL